Há 208 anos, a Beata Inhachica foi introduzida na Igreja Católica através do batismo. Devido a sua jornada religiosa, o dia de sua consagração é comemorado em Rio das Mortes. Então hoje nós estamos celebrando a festa de 208 anos do batismo de Inhachica. É claro que para que alguém seja reconhecido como santo na igreja, é preciso que esse alguém tenha sido batizado. O batismo é a porta de ingresso para a vida cristã, é o pressuposto para um caminho de santidade, ser configurado, ser unido a Cristo. Então Inhachica é aquela que recebeu essa graça neste local, nesta comunidade do Rio das Mortes, precisamente aqui na igreja que ainda temos as ruínas, há 208 anos atrás. E foi transferida logo depois que ficou órfã para Baipendi, onde viveu quase toda a sua vida. E ali ela foi proclamada santa. Só que essa santidade remete para as suas origens, e suas origens estão aqui entre nós. Então para nós hoje celebrar esse momento, é muito importante para contemplar o rosto de alguém que dentre nós trilhou o caminho da santidade e nos aponta um caminho para que também o trilhemos. O batismo de Inhachica também foi celebrado com uma caminhada feita pelo grupo do Terço dos Homens da comunidade. Apesar de participar do Terço dos Homens, era a primeira vez do Sr. Valdir na caminhada do grupo. Primeira vez. Primeira vez, sim. E o que você acha da caminhada? Muito legal, né? Gostoso, lugar bacana. Longe é a caminhada, foi bem longe. Mas vale a pena. Muito bom a caminhada. Qual que é a importância de Inhachica e do Sr. Valdir? Bom, aí a Santa Milagrosa está fazendo milagros hoje em dia, né? Muitas pessoas estão tendo muita fé na Santa Ana Xica e realmente estão alcançando graças. Então nós estamos aqui também para rezar, pedir, agradecer, né? Que a gente vai dar muita saúde para a gente, força, paz, nesse Brasil que está precisando, né? Tudo que for possível, de bom, que ela possa dar para nós. Além da caminhada dos homens da comunidade devido à distância, os próprios devotos caminharam para as ruínas da igreja num misto de penitência e devoção. Esta caminhada já é antiga da população do Rio das Mortes que sempre veio a pé celebrar, viver a sua fé de modo simples aqui nessas ruínas. Mesmo antes de começarmos com as celebrações aqui, já acontecia esta caminhada. Agora, a nossa fé é um caminho. Os primeiros discípulos eram chamados de aqueles do caminho. O caminho da fé é um caminho que exige de nós esforço e sem esforço não se chega. Nós caminhamos para unirmos aos santos que caminharam rumo a Cristo. Então com ela nós nos colocamos a caminho e este caminho é símbolo do caminho da vida. Em toda a vida somos chamados a trilhar o caminho da santidade, o caminho junto rumo a Deus. Então é um momento que simbolicamente vivemos para fortalecer aquilo que ao longo da vida tentamos fazer, caminhar com Cristo, caminhar rumo a santidade. Fieis de toda a região do Campo das Vertentes compareceram às ruínas da antiga igreja. Um espaço rústico, mas muito espiritual. Então aqui nesta comunidade, mas não só aqui, em toda São João del Rei, tem crescido sempre mais o amor, o carinho pela figura de Inhaxica. Hoje estamos celebrando aqui com uma multidão de pessoas advindas de várias paróquias da nossa cidade, que tem esse carinho por ela e celebramos, não só como tantas vezes se pensa que acorremos aos santos pelos milagres que eles nos trazem. Mas quando nós vamos até Inhaxica, nós vamos atrás de Inhaxica, é justamente para caminhar depois dela, num caminho de santidade que ela trilhou. Para nós é um exemplo de mulher simples, mulher da caridade, mulher do amor, mulher da oração, que nos convida a viver como ela, na simplicidade, o caminho de doação e santidade. Então nos alegra muito que tantas pessoas tenham se reunido aqui hoje nesta celebração, para que nós possamos não colocar no centro Inhaxica, mas colocar no centro aquele que Inhaxica soube colocar no centro de sua vida, que é Jesus Cristo. Então com ela, queremos crescer neste amor para com Deus.